Bem vindos ao quadro Criaturas Mitológicas e hoje nós falaremos dos Ciclopes. Os Ciclopes, seu significado, olho redondo. Gigantes e mortais com um só olho no meio da testa, eles aparecem em vários mitos gregos. Os Ciclopes eram divididos em dois grupos, o mais antigo e o mais novo, a primeira e a segunda geração. Os Ciclopes eram organizados em três diferentes espécies. Os Construtores, que provém do território da Lícia. Os Urânios, filhos de Urano e Gaia. Os Sicilianos, filhos do Deus Poseidon. Os Ciclopes da nova geração eram gigantes e tinham apenas um olho. Diferente das raças anteriores, eram pastores e viviam em uma ilha chamada Iberia, conhecida pelos romanos como Sicília. O surgimento da nova geração nasceu do sangue do Deus Urano. A terceira raça de Ciclopes, denominado Construtores, eram poderosos fisicamente e não eram violentos. Os Uranos, faziam trabalhos pesados que nenhum humano conseguia fazer sozinho. Os Uranos, Arges, Brontes e Esteropes, são considerados os Ciclopes mais antigos, descendentes de Urano e Gaia. Diz a lenda que nasceram com enormes poderes. Seu pai Urano, Senhor dos Céus, os trancou no interior da terra com seus irmãos, os Hecatóquiros, os gigantes de cinquenta cabeças e cem braços. Indignados por ter seus filhos presos no Tártaro, Gaia os convenceu a apoiar a guerra travada pelos Titãs. Filhos de Urano, os Titãs, pretendiam tomar o trono do pai que governava os céus. Os Titãs venceram e os Ciclopes enviados de volta para o abismo do Tártaro. Algumas vezes, os deus do Olimpo libertavam os Ciclopes com a intenção de tê-los como aliados na guerra contra Cronos e os Titãs. Tempos depois, quando os Ciclopes já eram considerados ministros e ferreiros permanentes de Zeus, o grande Zeus percebeu uma ameaça do médico Asclepio, filho do Deus Apolo, que conseguia fazer ressuscitar os mortos. Para que isso causasse qualquer impacto com a ordem do mundo, Zeus decidiu exterminá-lo. Ofendido com a ira de Zeus sobre seu filho Asclepio, Apolo decidiu matar os Ciclopes, que fabricavam os raios de Zeus e outras armas para os deuses. Há também outras versões sobre o desaparecimento dos Ciclopes. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.